Olá, meus amores! Vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu aqui incentivando, trabalhando com a Fernanda pra Fernanda aprender a cortar com a tesoura. Eu tô torta, né? Então já peço, já vão logo dando joinha, porque é importante pra gente, né, sempre? Pra ser reconhecida aí no YouTube, compartilha pra gente chegar assim com o meu carro, né, filha? E vou aqui mostrar pra vocês, eu dei o objeto pra ela, o que que ela faz. O que que ela tá fazendo com a tesoura? Antes eu não incentivava a Fernanda por medo, eu tinha medo dela se machucar, eu nunca deixava ela brincar com a tesoura. Enfim, brincar não, né? Eu nunca incentivava, eu nunca dava tesoura a ela com medo, então tô perdendo o medo, Fernanda tem que aprender, né? Então vamos lá, ó o que ela já fez, ó. Já cortou aqui, ela sozinha segurando e cortando. E agora eu vou ver se ela consegue fazer de novo pra mostrar pra vocês. Fernandinha, segura na tesoura, como é o certo segurar na tesoura pra mamãe ensinar? Como é? Hum? Como é? Não, né? Chama a mãe... Espera, espera, chama a mãe trocar. Isso, mas chama a mãe te ajudar, ó. Chama a mãe ajudar pra ficar melhor pra você. Tira o dedo, ó. É aqui, ó. Tu vai botar o dedo grande aqui, o dedo grande, e o dois dedinhos aqui. E vai segurar com essa mãozinha, entendeu? E vai cortar, vai. Corta. Segura e corta a folha. Corta aqui, ó. Corta aqui, ó. Corta aqui, ó. Gente, ela tá aprendendo, né? Então, com muito incentivo, ela vai ficar craque, né, Fê? Vai, corta. Vixe, mamãe. Fala, ajuda, mamãe. Vai, pega a folha. Você pega a folha com a mãozinha e corta com a outra. Vai. Vai, segura a folha. Vai, pega a folha. Pega a folha. Gente, a Fernanda, ela aprende as coisas muito rápido, incrível. Eu fiz um vídeo, mostrei pra vocês, né? Ela não sabia nem de como. Ela não tinha jeito de ir com a tesoura. De jeito nenhum. É a segunda vez que eu tô incentivando a Fê a cortar. Assim, com o coraçãozinho na mão, né? De novo, vamos? Bora? Vai, corta. Vai, mamãe. Olha aí, ó. Eu tenho que estar todo o tempo direcionando ela. Se deixa ela sozinha, o que ela faz com a tesoura? Vamos cortar aqui. Corta aqui pra mamãe ver. Corta. Corta aqui. Vamos ver se ela vai conseguir botar a tesoura sozinha na mão. Não. O contrário. Esse aqui que é do dedão. Esse aqui que é do dedo, ó. Esse aqui que você bota no dedão, ó. Esse aqui, ela já tá começando, gente. Só que ela tá trocando, né? Ela vai aprender. Vai. Vai. A mamãe... Eu não entendi, Fê. Ajeita, Fê, Fê, a tesourinha. Ai, meu Deus. Ó. Faz assim, ó. Vamos. Assim, Fê, ó. Olha, ó. Vem, já não quer mais brincar. Aí, tu vendo a mamãe, ó? A mamãe cortando, ó. Ó. A mamãe vai cortar, ó. Vendo? Vendo? Ó, Fê, ó. Ih, a mamãe cortando, ó. Pega agora a sua vez. Vai, corta. Bota o dedinho. Tu vai fazer assim, Fê, ó. Tu vai pegar a tesoura. Vai botar esses dois dedinhos aqui. E esse aqui. Vai. Corta, vida. Pega. Corta, mãe. Isso. Bota o dedinho aqui. Esse dedo. Não. Tu vai botar assim, ó. Bota esse dedo aqui. Entendeu? Vai botar esse dedo aqui. E esses dois aqui, ó. Põe aqui os outros dedos. Vai. Vai. Pega assim, Fê, ó. Deixa eu aumentar o sinal, ó. Faz assim, ó. Põe o dedo e esse aqui, ó. Ó. Vai. Põe esse dedo e mais esses dois. Pronto. Vai. Isso. Isso. Muito bem. Botou sozinha. Fernanda, como você é moça? Fernanda Sofia, você surpreende a mamãe? Meu Deus, gente. Ela botou os dedos sozinha na tesoura. Que pena que não deu pra gravar. Eu tentando ajudar aqui, mas ela botou só. Fernanda Sofia, a mamãe tem muito orgulho de você, filha. A mamãe tem muito orgulho de você, meu amor. Vai, tira. Pega a tesoura. Tira, filha, filha, mãe. Perfeito. Pega a tesourinha. Pega. Pega lá a tesourinha. Pega. Me dá a tesoura. Me dá? Me dá a tesoura pra mamãe cortar. Porque a mamãe gosta de cortar. A mamãe gosta, ó. Ó. A mamãe gosta, ó. Fernanda. Agora é sua vez, vai. Sua vez. Vai. Assim, ó. Tu vai botar a tesourinha aqui que vai facilitar pra ti, ó. Vai. Bota o dedinho igual a mamãe, assim, ó. Pega. Vai. Bota o dedinho igual a mamãe, ó. Vai. Vai, ó. Igual a mamãe, ó. Tu vai botar o dedinho assim, ó. Vai. Vai. Não, tem que botar o dedinho, Fefei, primeiro, ó. Tu vai botar igual a mamãe, ó. Ó. Assim, ó. Vai. Anda. Põe o dedinho aqui, ó. Põe. Dez. Vai, vai, Fefei. Levanta. Põe o dedinho aí, vai. Põe. Tu vai botar o dedinho aqui, ó. Tu vai botar esse dedo aqui e esses dois aqui, ó. Vai. Vamos cortar a tesourinha, vai. Pega. Que lindo, vai. Isso. Agora pega com a outra mão. Vai. Corta. Não. Tem que botar o dedinho na tesoura, Fefei. Tem que ajeitar, ó. Isso. Muito bem. É. Aí vai cortando. Vamos chamar a Lele? Fernanda. Vamos chamar a Letícia pra ela ver você cortando o papel? Vamos. Gente, é muita felicidade. É assim. Fernanda é o seguro. É aquele segundinho. Brinca. Quer fugir. Quer sair. Então, é isso, gente. É só mostrar um pouquinho pra vocês. É eu aqui trabalhando, incentivando a Fernanda a cortar. Eu perdendo o medo. E ensinando, né? Fernanda aqui praticar. Pegar na tesoura e cortar, né? Então é isso, meus amores. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.